Música Música Chers téléspectateurs, c'est un pur plaisir pour moi de vous retrouver dans ce dixième numéro de votre émission L'art nous parle, spécialement consacré aux compétitions pratiques. Aujourd'hui, nous allons avoir le plaisir de découvrir le candidat numéro 4, Jean Parfait Adjéhi, sur le thème réchauffement climatique, enjeux et actions citoyennes. Música D'abord, je dirais que c'est un bon thème. C'est un thème d'actualité et, comme je disais tantôt, un artiste est celui qui est témoin de son temps. Alors, parler de réchauffement climatique, pour moi, c'est relayer les causes et les conséquences de ce phénomène-là, qui est d'actualité, ainsi qu'à apporter des solutions à travers le visuel et la peinture. J'aime être en atelier et, étant dans mon atelier, je ressens plus de calme et ça me fait voyager avec la musique plutôt. Quand je coupe la musique et que je suis dans mon atelier, cela me permet de créer et d'aller vraiment à l'infini au niveau de ma créativité. Adjé Adjéhi 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 E isso crê também uma energia que nos permite de saber que não somos sós e que o caos existe. Mas mesmo que o caos existe, há o acção que o homem pode fazer em relação a esse caos, que nos permite de se reivindicar e de se reivindicar. Em fato, as duas entidades funcionam juntos. É um pouco como o bem e o mal, o ombro e a luz, a noite e o dia, que eles tentam de transposar. É verdade que o rechauffamento climático é um caos, mas ele chega a nos mostrar que, de esse caos, podemos tirar algo de positivo e avançar com. Ele entrelaça esses universos e eu me diz que, no fur e à mesure, ele pode nos dar de voz em sua obra, em fato, algo de mais confortável e mais poético. Porque, para mim, uma obra, primeiro, é preciso, para o artista, pensar em se volar de poésia. Porque a poésia, ela permite fazer a vida. O rechauffamento climático, isso faz medo, todo mundo tem medo. Mas quando a gente olha a peintura, as cores, já, certes, não nos fazem pensar a esse caos effrayante que a gente vê, mas eu me diz que ele vai poder nos fazer sair dessa, docemente. Mas porque, já, ele tem comprenação que o caos existe, mas a vida é mais forte que o caos. Quando o engajamento é lá, podemos redressar as coisas. E o que é interessante do seu livro, é que ele criou uma linha oblique que permite nos fazer ver que há um elemento que bascule, que o mundo bascule para uma chuta. Porque quando a gente olha esses dois universos, é o que a gente constate. Há um azul que nos lembra essa vida que devemos entretenir. E depois, há um belge, leggermente vel, que lembra que o mundo é virando um caos, que o mundo é chuta. Isso é interessante, o artista sabe utilizar esses elementos gráficos, esses elementos plastiques. Ele sabe utilizar, sobretudo, as formas geométriques para construir, para criar o equilíbrio, para criar o desequilíbrio. Isso é interessante. Agora, o ideia é saber o que ele vai poder deixar a fim como empreinte definitiva. Ele pode começar uma obra, mas como a terminada, esse é o desafio que espera o artista. Então, eu lhe observo ainda. Eu lhe darei, talvez, muita chance na este parcours, porque, para mim, ele é bem partido. Agora, sendo que é um artista que utiliza o colagem, para o instante, eu não vi o colagem, eu me disse que ele vai virar. Ele definiu as áreas onde ele vai fazer o colagem, é importante. Ele dessina isso, já. Nós vemos mais ou menos o que isso pode dar. Agora, o ideia é ver como ele vai colar e como ele vai utilizar o colagem para sublimar o trabalho. Então, já, ele é bem partido. Então, ele é bem partido, nós observamos e vamos verá. O que é o colagem para sublimar o colagem para sublimar o colagem? Então, esse perfilamento para sublimar o colagem para sublimar o colagem. de rechauffement climático. Então o processo que ele aborda é interessante, pois ele é alguém que colou, ele faz do maruflagem, ele é tão livre na sua cabeça, que nós também queremos rêver com ele e ver o resultado, pois ele fala de desenho. Ele colou, ele cerne, e depois ele faz como uma sorte de um assa, uma sorte de colagem, um assa, uma matéria, um papel, um tessão e tudo isso. Então, realmente, é o que eu estou esperando em relação à sua magia que ele nos mostrava. Então, esta semana, antes mesmo de concluir, este ano, há uma diversidade de criaturas nas mãos de nossos artistas que estão com nós. Então, realmente, eu tenho um bom espoir que, ao fim, tudo será perfeito. O que é o leit do maruflagem? O que é a trânsito? Bom, lá ele é realmente totalmente à morce, ele não tem nenhuma figura que apareça no trabalho. Eu não sei se o branco é realmente um branco de nature, em meu sentido, não sei se ele vai voltar ao meu sentido, não há nem o azul da água, esse azul me parece muito maisável para poder descrever uma situação que é tão importante e delicada, como a água, a sécheresse, é uma catástrofe sem água, e esse azul me parece um azul fantazista, que não é saís, mas como é a l'amorce, talvez seja uma subcouche, não sei mas, para o instante, a esse nível lá, e esse azul, associado a esse verde, que é dissimulado sobre uma surface que ressemble a, talvez, um espaço deserto, com esse azul, com esse marron um pouco, que, com uma vegetação muito rabugrida, que se faz comer por a sécheresse, eu acho que há algo de antagonista, que aparece, e eu acho que ele vai poder terminar, porque lá, eu acho que é um coisa que tudo está lenta, então, o fundo do trabalho, o ocre, o ocre do fundo do trabalho, que mostra um pouco de desespero, desespero, e esse verde, um pouco, que é um verde, que é um pouco entre um verde, um verde, um verde, bom, eu espero que isso será o inverso, que o verde vai se tornar mais verde, e que a parte ocre vai se estomper, e que tem um verde, um verde, que pode ser a expressão de água, que pode ser a expressão de espoio, um verde, um verde, um verde, um verde, um verde, que pode abrir um horizonte muito mais optimista na situação da humanidade atualmente. O que é o trabalho do trabalho? O que é o trabalho do trabalho? Primeiro, o que é o trabalho, o que é o trabalho do trabalho? Em primeiro tempo, é preciso dizer que a crítica nos ameaça a propulsar o trabalho, que seja bom ou que seja não bom. De todas as formas, a crítica ajuda a desenvolver sua criatividade. Então, eu acho que a todo o bom ponto. Aqui é alguém que é muito meticuloso, desde o primeiro tema a esse segundo tema, é alguém, vamos dizer, que prendu seu tempo. E lá, nesse segundo tema, no fundo da toile, ele nos fez de pequenas formas, de pequenas formas, enviar os personagens, enviar os formas que, mais ou menos, se perguntam o que ele vai adicionar. Então, é um candidato que nos enviar, vamos dizer, seu ambiente, que nos 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 suscite essa curiosidade. Nós queremos saber sobre esse tema, o que ele vai dar em frente, e como ele vai nos mostrar, justamente, esse volante onde, em mesmo tempo, há algumas coisas que são feitas por nós mesmos, vamos dizer, que são nefastos, e, em mesmo tempo, esse ponto onde sensibiliza a população. E, já, no trabalho, nós vemos, justamente, esse contraste, nós vemos dois mundos, vamos dizer, juxtaposados. Então, eu espero ver também o fim. E, eu penso que, na final, nós vermos de muito boas coisas. Olha, isso é meu ponto de vista agora. Bom, um artista, enquanto que o artista peça, podemos ver coisas, depois, podemos ver outras coisas, assim, então, é realmente, no nível do produto finito, principalmente, eu que doucei o meu aviso sobre o esthétismo. Então, é realmente, na final, que eu posso ter uma grande visibilidade. Isso é meu aviso de 200 anos, quanto foi um artista? Essa é ano 2024 pode ter um super talent artistico. Minha ato será a rigueira no trabalho. É preciso precisar o trabalho ao infinito. É preciso que todo mundo se sente, na esse trabalho. E eu penso que é isso. Então, irmão, é Johnny, como você vai me chamar, eu te desejo de boa chance para esta émissão que você vai te dar em mesmo tempo um concurso. Eu te dou todas as boas ondas e eu acredito em você, eu acredito em você. Como você mesmo, você acredita em o que você faz. Eu sei que você vai chegar. Boa chance para você, mas o paquete. Chers telespectadores, eu te agradeço por sua fidelidade e eu te desejo de passar uma excelente noite. Até mais.